O Salmo 117 nos convida a todos Todos os povos da terra a louvar o nome do Senhor Diz-se assim Louvai ao Senhor vós todos os gentios Louvai-o todos os povos Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre Aleluia Louvado seja o nome do Senhor A música sempre foi um arma poderosa Para sairmos vitoriosos Para melhorar nosso ánimo Para render graças ao Senhor Pela sua misericórdia e sua fidelidade No livro de 2ª de Crónicas, capítulo 20 O rei Josafá um dia reuniu seu exército Para enfrentar a três reis poderosos Não foi fácil Eles tremeram Tinha medo Mas o Espírito de Deus desceu sobre Ra-seu E ele falou através dele Não temais Ni vós assusteis Por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa Mas de Deus Louvado seja o Senhor Os cantores foram ao seguinte dia Em frente do exército Louvando a Deus Exaltando o seu nome A vitória foi contundente Esse dia Quando eles falavam Rendei graças ao Senhor Porque a sua misericórdia dura Para sempre Sim, querido Vamos utilizar a música Como uma arma poderosa Para sairmos vitoriosos desta crise Louva ao Senhor pela manhã E louva ao Senhor pela noite Reúne a tua família Levantem louvores ao rei de reis E senhor de senhores Que assim como Josafá Derrotou os seus inimigos Sem nenhuma arma física Mas com a arma mais poderosa Da música Que você também possa sair vitorioso Desta crise Louvando o nome do Senhor Sempre e sempre Fala comigo Adelante Com esperança Que Deus te abençoe Um ótimo dia Amém Com esperança Mais Amém Amém.